Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera estamos aqui jogadinho de Super Mario Maker 2, escolher uma fase aqui dos fases populares Donkey Kong All 4 Levels, todos os 4 níveis de Donkey Kong, vamos jogar aqui, feito pelo Toad Fun e diz o seguinte, todos os níveis do arcade clássico do game foram refeitos em um Super Mario Maker 2 o recorde é 37 segundos, óbvio que eu não vou conseguir fazer em 37, mas vamos ver aqui parece ser bem maneiro bom, pelo menos o nome é maneiro, vamos ver agora a fase já começou no gelo, já comecei a ficar bolado aqui, já tem gelo no negócio uou, ela vai subindo que irado eu só posso subir aqui que maneiro me ferrei putz burrão ué, como é que eu vou conseguir ganhar isso acho que eu fui burraço, peraí de novo, vamos lá não deve ser tão difícil assim, não é possível ah, eu tenho que usar um capacete não já ia fazer fazer cagada já aqui subindo 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 vamos esperar esse aqui vir ah, não posso pôr nem em cima ai não lamaze 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 isso aqui é só o primeiro nível e eu estou morrendo desse jeito tem que entender o que tem que fazer eu já vi que tem que pegar as 5 moedinhas não, eu posso pular no cacho, tá vendo aquele cacho lá me roubou o outro ali, o outro me roubou ok, dei o pulo, ah, é fácil, é fácil, eu que sou burrão mesmo pronto deixa a tartaruga passar como é que eu subo ali? opa, peguei a chave show, peguei a chave mais uma vez não são duas chaves, opa essa aqui eu fui burraço agora burraço de novo não entendi tá, tudo bem ok, tudo bem pronto entrei na porta também foi fácil essa aqui, vamos ver agora agora eu tenho que pegar todas as moedinhas que eu já vi aqui que que mandou você subir aí, inteligência? inteligência inteligência quatro, peraí peguei todas, yes agora vamos sair fora vamos pular de lá agora é fácil, é fácil tranquilão não matei, passei de fase ah, interessante o que que houve, o que que houve? vou sair fora vamos ver vamos ver uma vidinha, uma vidinha super mario é isso aí cara, fase bem maneira bem maneiro, ó não passei 37 segundos né o maluco ali fez o recorde de 37 segundos mas eu gostei dessa fase, bem divertido vou dar o like vamos sair vou mostrar aqui pra vocês qual o código dela o código dela é opa, já passei mais de 100 fases gostei, show o código dela é CPLFL508G então é isso aí se você gostou desse vídeo, deixa seu like vídeozinho aqui rápido de Super Mario Maker se inscreva no canal não deixe de me seguir nas redes sociais falou um abraço até o próximo vídeo e eu fui eu fui te... eu fui Tchau, tchau